Ainda sobre esse assunto, sobre a fala de Nicolás Maduro sobre auditar os votos brasileiros, que eles não são auditáveis, quem falou hoje foi a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que comanda aí o TSE à frente das eleições municipais de 2024. A ministra afirmou que as urnas e as eleições brasileiras são sim auditáveis, do início ao fim. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, falou então sobre essa fala que ataca as urnas eletrônicas, as falas proferidas por Nicolás Maduro, num comício nesta terça-feira. Ela defendeu o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que as urnas são sim auditadas, do início ao fim. Carmen Lúcia aproveitou para reforçar que jamais foram comprovados qualquer tipo de erros ou de fraudes, chamando atenção para o fato que a justiça eleitoral do Brasil é confiável e pode sim contar com a confiança da população. Durante uma visita institucional na manhã desta terça-feira ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Carmen Lúcia enfatizou a importância de que todos os eleitores e eleitoras saibam que o voto é sigiloso e não precisa que ninguém saiba em quem você, brasileiro, vai votar. De acordo com ela, o voto é inviolável, ninguém pode entrar com o celular na cabine de votação e ninguém precisa saber em quem você votou. A auditoria das urnas do Brasil, ao contrário do que diz Nicolás Maduro, as urnas são auditáveis do início ao fim. Inclusive, aquele partido que tiver aí dúvidas ou questionamentos sobre os votos e sobre a urna eletrônica pode contratar aí uma auditoria particular e, junto com o TSE, fazer essa auditoria de toda a votação, toda a urna eletrônica. As empresas que fazem essa auditoria devem seguir critérios específicos para acessar o programa do TSE que são atualizados em tempo real pelo sistema oficial de apuração. Aqui a gente conta para vocês na matéria que Maduro alfinetou o sistema eleitoral do Brasil. Uma das falas dele foi No Brasil, não auditam um único boletim de urna, afirmou Maduro, então a plateia presente nesse evento. No Brasil, não auditam-se. Vamos lá.